A luvinha de pedreiro, olha, é isso aí galera, olha aí galera, olha esse coala aqui, os ursinhos carinhosos, tem dois, olha aí ó, esse fofão E aí rapaziada, é, pessoal, coleçãozinha dos 7 anéis, olha Completinho aqui, olha, ficou um pouco sujinho, 140 reais, olha Mas tem todos, só não tem a princesa, não tem uma aqui do McDonald's, mas aí não dá, né Mas é isso aí galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal A gente tem também um grupo de WhatsApp, quem tiver interesse, chama lá no Instagram, o link tá aí na descrição Então é isso aí galera, mais um vídeo de hoje, começando aqui na feirinha de São Paulo, galera, que nóis Olha aí galera, 180, 150, olha, os ursinhos carinhosos, tem dois, olha Olha aí que maneira, tem peposo ali, ó, peposinho, também Olha, olha esses itens aqui, ó, da Pequena Sereia, galera Esse aqui tá 100 Esse aqui é o da Bela e a Fé, né Monster High, ó Muita miniatura maneira aqui, ó Olha, a Moana Galinha da Moana, tá quebrado Transformers Esse aqui parece de ferro O Dumbo Olha, só coisa boa galera Mas aqui o preço pra nós é um pouquinho mais Mais caro, galera Esse aqui tem muita coisa maneira, galera, ó Setezinho ali do, de fofolete, ó Maneiro também Mas tem só coisa boa aqui, galera Pantera cor de rosa E os peposo ali, quanto que tá? Os peposo? 60 e o outro 30 É, um fofãozinho ali também Tem um mini alf aqui também, e o mini alf ali? Tá 90 90? MM, esse MM tá bonito, hein Ah, tá faltando um braço Que dó Isso me irrita Mas é isso aí, ó Tem umas relíquias aqui ainda As partes aí de Rapaz aqui vende de tudo, ó Lustre Muita Muita coisa aqui, mano Mini crack Quem precisa aí, ó Só colar aí na feira, galera É nóis Aí, ó Esse fofão, ó Tá sem a... Tá sem a calça, né? Mas tá maneiro, ó Que louco, cara A Pantera é quanto, a Pantera? Ah, essa não tá vendo? É a mascote? Tá bem maneiro aqui também, ó O olho dela é assim mesmo? É, né? Só desbotou a... Acho que desbotou a bolinha aqui, né? Que tem É, bem louco Só que essa não tá vendo, gente Olha esse carrinho do Sonic Esse aqui é de controle remoto? Não, né? É, parece que é mesmo, ó Esse aqui é... Quanto... Deixa eu ver o valor aqui Ah, esse tá 150 Mas tá completinho Ah, essa aqui é antiga, né? Deixa eu segurar aqui, se não cai aqui Olha que louco, galera, ó Trezentão, ó Essa é bem, ó As primeironas lá, ó Até o desenho dela é diferente, né? E tem raro aqui, ó, galera Se tiver interesse A parte fica lá em Guarulhos também Em sábado Um sábado sim, um sábado não, ó Hoje ele tá aqui em São Paulo Aqui no vestido, ó Deixa eu colocar de volta lá Vamos ver se eu não consigo Aqui, né? Olha, outra aqui, ó Olha, cem reais, ó Muito raro também, galera, ó Aqui tem muita coisa maneira Muita coisa mais rara, assim Mais antigas, né? Tipo peposo, ó O peposo até tá no preço Tem um ETzinho ali, ó Mas ele tá sem o pé, ó Não sei se dá pra perceber aqui, ó Tá sem o pé E tem essa pelucinha também, ó Ele também é bem difícil de achar, ó Muito maneiro, ó O gordo e o magro ali também, ó Ele tem bem difícil de achar também, ó A Alf Murcinhos carinhosos também, ó Difícil de ver Ó, bonequinha da... Eu não lembro o nome dessa boneca Mas ela é bem antiga também, ó Acho que é a bem Miquerma Se eu não me engano 450 Mas é isso aí, galera, ó Só coisa boa Vamos seguir na caçadinha Olha esse... O gato de botas, galera, ó Original também, ó Esse tá semzão, ó O chapéu dele é assim mesmo Não vai pra cabeça não, né? Fica desse jeito, né? É fixo já aqui, ó Bem louco, galera É isso aí Olha aí, galera Olha esse koala aqui, ó Olha que louco, galera Não sei de onde é não, mas eletrônico, ó Bem maneiro Você aperta ele Seu Matias aqui Fica em... Tem bastante brinquedo maneiro, galera, ó Olha aí Tem... Ó, o chavo já tá brincando ali No bagulho ali Olha aí, ó Nerf, galera, ó Nerf tá zerado Aqui tem muito McDonald's E o iô Olha, ó E o iô de... As antigas também, galera, ó É isso aí Vamos seguir na caçada Eu achei interessante isso aqui Para ir pra filmar, galera, ó Muito maneiro, ó Olha o barulhinho Que louco É isso aí Olha aí, galera O item Que o chavo pegou aí, ó Esse aqui é... É pra coleção, galera Esse aqui não vai vender Pra coleção dele, ó É, ó Receba, galera, ó Figurinha que eu mais uso aí no grupo, ó É verdade Quer dizer, às vezes não Bem maneiro Não tá funcionando Mas deve ser a pilha aí Tá zoada Mas é bem maneiro, galera, ó Luvinha de pedreiro, ó É isso aí, galera Enquanto isso, na sala de justiça E aí, rapaziada E aí, rapaziada Nerd falando Pessoal Vou mostrar um pouquinho da nossa banca pra vocês aí, ó Hoje tem muito Mario ali, ó Bastante Mario Tem a coleção aqui do... Mundo animal, ó Mundo animal, ó De vinil, ó Tipo girafas, McDonald's Bem maneiro Olha, ó Coleçãozinha de... McDonald's aqui, ó Dos Minions Playmobil sempre tem Olha, ó Tem peluça Tem joguinhos, ó Olha, ó Joguinhos de Nintendinho, galera Olha aí Que louco Muito maneiro, galera Ó Série do Game of Thrones Olha, ó Banana Só coisa boa, galera Se vocês têm interesse em participar do nosso grupo de WhatsApp de colecionadores É só chamar no Instagram O link tá aí na descrição Eu vou pedir pra vocês também se inscreverem no nosso canal Esparceiros O link também tá na descrição Então é isso, galera Beijo Abraço E Tchau Tchau